Uma saudade que pungimada Que sorte ingrada longe de ti Em um suspiro triste sem termo Vivo no ermo desde que parti Vira-se cava que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti Só vejo estranhos meu terço amado Que ao teu lado, o que eu perdi Poucos se importam com teus encantos Que eu amo tanto desde que nasci Vira-se cava que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti Em outras plagas que vale a sorte Prefiro a morte longe de ti Adoro os prados, os horizontes A terra e os montes, que vejo em ti Vira-se cava que eu adoro tanto Cheia de flores, cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti Ninguém compreende a grande dor que sente O que é isso?